Fala, galera! Eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Vamos, galera! Boku no Hero em 10 minutos. É do canal Tsuku no Yara. Tudo bem, não deve ser esse o nome do canal, Tsuku no Yara. Mas eu acho que é esse. É um nome difícil de se ler. É um nome difícil. É Tsuku Yara, alguma coisa assim. Vamos ler o nome do canal. Vamos ler o nome do Tsuku Yara. Vamos ler o nome do canal. É tipo... O nome do canal é Tsuku Yara. É tipo... É... Nerferpto, tá ligado? É. Nerferupito. Bom, guys. Antes de tudo, inscreva-se no canal. Clique no botão aqui embaixo de inscrever se a gente tá com a meta de 150 até o fim do ano. Então vem fazer parte dessa família. E claro, deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda e muito. Vamos lá. Tua horinha. Poku no Hero em 10 minutos. Meu nome é Izuku Midoriya. E essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos. Porra, o anime nem começou. Já tô tomando spoiler. Desculpa. Nossa, como eu quero ser um herói. Nossa, que legal ser um herói. Nossa, eu vou me tornar um herói. Desculpa, mas não pode virar herói, não. Merda, eu não vou ser um herói. Ah, você não vai mesmo. Super-homem? Eu mesmo. Quer dizer, não. Eu sou o All Might. Você não me conhece? All Might, All Might, All Might, All Might, All Might, All Might, All Might. Definitivamente eu não te conheço. É o mendigo. Joga, Vitória. Eu vou te dar o meu poder. O que eu tenho que fazer? Treinar. Calma aí, seu poder é o CrossFit? Quase isso. Anime errado, caralho. Para conseguir o meu poder, você deve comer o meu pentelho. Pentelho? Cabelo. Ah, eu te viu isso em algum lugar. Esse colégio é seguro mesmo? Sim, mãe. Sem por... A gente viu no filme do Akashi. É. Ele fala mais ou menos assim. O cara fala. Midoriya, mas o que ele falou para você fazer? O que ele falou para você fazer? Aí, Midoriya. Ele pensando, né? Você tem que comer. Aí, na edição, come. Por ser seguro, impossível de algo perigoso acontecer. Puta que pariu que deu no caralho, meu Deus do céu. Não tem como dar mais problema que isso. Acho que eu posso me acostumar com todo esse... NÃO! Meu Deus do céu, o Gui me ajuda, ele quer me matar. Volta aqui, seu merda. Não foge de mim, não. Socorro, o Gui me ajuda, ele tá louco. Para de quem sabe, puto, vai morrer. Ô, professor, alguém não tem que parar eles, não? Não, tá tudo seguro. Não consigo acontecer algum problema. Chitê! Ô, Kirishima, qual a sua individualidade mesmo? Eu posso endurecer qualquer parte do meu corpo. Qualquer parte? Qualquer parte. É batido. Ô, porra, por que tá me puxando pra esse papo torto, aé? Eu saio aqui, Kirishima. Bem-vindos ao campo de treinamento. Esse é um dos lugares mais seguros da cidade. Com certeza é a melhor do que você. Olá, Marilene. Ah, tá uma metanagem. Fica tranquilo, galera. Eu protejo vocês. Ai, 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 ai. Eu ainda estou aqui. Fiquem calmos. Olá, bruxiranhas. Venho lhes apresentar meu amiguinho. O Pintão. Ih, ó lá. Pokémon, ataca. Ah, parece que a equipe Rock está decolando de novo. Ai, infância. Ô, mãe, posso participar da cintura do colégio? Sim, meu filho. Mas vai ser seguro lá? Claro, mãe. Vai ser 200% seguro. É o seguinte. Vocês todos vão se matar e quem sobrar ganhou. Ele falou se matar? Sim. Não. Ah, que vontade de cagar. Comecem a luta. Eu vou te mostrar que sou uma mulher empoderada independente. Cala a boca, porra. Caralho, ele é um machista. Você entendeu, né? Vê se não usa aquele teu fogo. Como ganhar de tudo com aquele negócio? Fica tranquilo, meu champa. E eu não vou usar, não. Porra, caralho, 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 que dor do cacete de bagagem meus tetos, velho. Tô certeza que ele não gosta de apanhar? Seis horas e meia depois. Tá com medinho, né? Por que não use esse foguinho aí? Porque você mesmo pediu pra mim não usar? Então agora eu tô pedindo pra tu usar. Mas eu não quero. Então vai a mer... Quando botar fogo? Meu Deus. Botafogo, Botafogo. Olha, eu vou apanhar pros dois? Alguns momentos depois. Ei, porra! Que isso? Jovem Midori, estou indo pra Bahia e um velho vai cuidar de ti. Como assim, ô, mais? Oi. Bom dia. Tua tia? Bom dia. Catarina? Bom dia. A vizinha? Puta que pariu, que velho surdo do caralho. Ei, quer um pãozinho de mel? Ô, moleque, vaza daqui. Eu acabei de ser atacado pelo Jack Stripador. Jorginho Matador? Osca Voador? Endeavor. Endeavor, onde? Falei errado. Desculpa. A prova de hoje vocês vão ter que lutar contra os professores. Mas vocês vão pegar leve, né? Mas é clá... Olha a bola! E aí, galerinha, beleza? Eu já pegamos no vídeo. Eu acho que eu tive um plano pra ganhar dele. Alô, Delorock! Meu Deus, que piada bosta. Coé, mano! Para que possamos vencer. Não podemos vacilar em momento nenhum. E sempre temos que estar lá pra sua frente dele. Ai, meu Deus. Eu sou no mesmo time que o Todorock. Será que eu peço ele em casamento agora? Ou será que eu... Todorock? Ei, Todorock! Fala. Eu acho que o professor pode esperar um pouquinho. Sabe o que tá faltando nesse anime? Episódio da Praia! Pior anime do mundo? Nossa, uma excursão do colégio. Isso com certeza não tem como dar errado. Prazer, garotinho. Meu nome é... Ai! Você é o maior vilão desse anime, seu monstro. Depois do golpe daquele, isso realmente não tem como piorar. E aí, heróizinho? Quem foi o desgraçado que jogou pra... Gabriel, anota um barco no estômago. É o seguinte. Nós temos que decidir qual é a melhor garota. Você veio atacar a gente só por isso. Bacugo, eles querem você. Então anda com a gente e não se... Só por isso. É o seguinte. Nós temos que decidir qual é a melhor garota. Você veio atacar a gente só por isso. Só por isso. Bacugo, eles querem você. Então anda com a gente e não se perde. Entendeu? Sequestraram o Bacugo. Então, galera. O que dá pra esse moleque comer? Eu pedi uma pizza. A pizza chegou. Que rápido. É a pizza de... Boa noite, cambara de trouxa. Não sou Ludmila, mas cheguei. Essa piada aí, eu já ouvi em algum lugar. Galera, eu acho que eu tive um plano pra salvar o Bacugo. E como é? Bora, voar. Tem que ter uma pizza piada, né? Caralho. Qual é a sensação de saber que a forma que você tentou esconder por anos finalmente foi revelada para o mundo? O All Might é um mendigo? Ganhei do All For One, mas o mais importante de tudo. Filmou tudo, né? Nossa! Que profissionalismo! Depois de uma invasão no colégio, um sequestro de aluno e um incêndio no acampamento, o diretor pensou que seria uma ótima ideia os alunos morarem na colégio. O cara tá desnutrido, velho. Desnutrido da paixão. Responsabilidade é tudo, né? Maluca, trem, bota, um lixo. E aí, Deku, vamos sair pra comer alguma coisa? Eu não queria o Deku! Olha a vitória! Deku é apelido. Ah, agora tudo é uma explicação, entendeu? Tudo é uma explicação. Não fica duro! Não! A sorte daquelas não acontece duas vezes. É melhor me preparar para o pior... Eu acho que eu tô duro. Manda o papo reto, Deku. Alguém te deu esse poder aí, né? Não! Por que o All Might ia me dar o poder dele? Ué, nem... Mas eu nem mencionei o All Might. É... Jovem Midori, se você contar pra alguém sobre o meu poder, vou te apresentar, meu amiguinho. Fudeu. Apresento a vocês os mais picas desse cenário. O senhor é a peituda. Eu, Sasqueda de web que me tá lá. Que pede da porra. Posso trabalhar contigo? Sim! Não. Droga! Tô brincando. Sabe imitar o All Might? Sim! Contratar. Aí, mas não confunda com essa visão. Sou traficante mesmo, tá ligado? Trafico grama, trafico tráfico, trafico bala. Se reclamar, trafico até criança. Pera, ele disse criança. Olha, uma criança. Aí, filhão. Tira a mão do meu trafico. De cuidado da minha filha. Peraí, ele foi uma filha dele? Bom dia, belo pai de família. É claro que você não traficaria sua filha. Por isso é crime, certo? Caralho, isso aí é bom no disfarce, hein? Vamos abordar os meliantes como todo cidadão merece ser tratado. Over! Vou ensinar como invadir uma base. Ele não tá vendo a parede? Caralho, ele bugou a parede. Ó, rapaziada, eu achei o impostor. E eu achando que o impostor era o vermelho. Peraí, mas a gente não tá jogando manguiança. Ah, tu vacilou, otário. Mais uma garota pelada? Vai pagar pensão, Beco. Mas que porra é essa de pensão, mulher? Eu nem te conheço. Fica, se você se mexer, eu dou um tiro. Não é possível, o cara tem uma arma. É, é isso mesmo, eu tenho uma arma. O que eu faço contra essa arma? Isso aí, fica parado bem aí se não uso arma. Por favor, não use sua arma. Peraí, eu não posso tomar tiro. Puts. Sabe como eu gosto de comer uma carninha? Como? No espeto. Não morre, patrão. Eu não terminei de pagar as parcelas da Renner. Eu tô vendo o futuro aqui. E toma cuidado com uma tal de Larissa. Ela não vai te fazer bem. O que tu tá falando, porra? Tu tá morrendo. O soninho tá bom aí? Poxa, Igaraki, precisava acordar, velho. Tu sabe que eu tenho insônia. Desculpa aí. Agora, pra quebrar o clima pesado, partiu festa! Ah, seria tão bom não cantar, né? Seria, né? É, uma pena não ter ninguém pra cantar. É uma pena mesmo. Pois é. Ninguém. Ah, mas eu posso cantar. Contratada. Quero ir pra uma festa amanhã comigo? Quero. Já tá ligado que ela só tem 10 anos, né? Mas a idade não é só o número? E a prisão não é só o lugar? Ô, galera. Vai começar essa bagaça! É, futebol, mano. E aí, você viu lá o jogo do Palmeiras ontem? Não, nem quero ver. Uai, mas por quê? O Botafogo jogou ontem. Não? Então eu tô cagando! Tô na pegada Michael Jackson, tá? MJ, Michael, Michael, eles não ligam pra gente. Toma aqui, ó. Manda um passinho aqui pro céu. Moon out. Aqui é o União Flasco, porra! Botafogo, caralho! Você disse Botafogo, caralho? Botafogo! É vida! Olha, uma criança! Jovem, Midori. Cala a boca, porra! Botafogo! Ai, meu Deus! Gol do Botafogo! Caralho, o barco queima o machista! Isso aqui é o barco! Bem-vindos ao campo de treinamento. Olá, Marilene. Apresento a vocês os mais picas desse colégio. Quem sobrar ganhou! Eu posso endurecer qualquer parte do meu corpo. Esse colégio é seguro mesmo? Partiu festa! É claro que esse bom seu pode. Desculpa, mas não pode virar herói, não. Ei, quer um pãozinho de mel? Ele falou se matar. Comecem a lutar. Vai pagar a pensão, Deco. Tenho certeza que ele não gosta de apanhar. Acabei de ser atacado pelo Jack Estripador. E aí, heróizinho? Ai, que bad da porra. Episódio da praia. Alô, The Rock. Meu Deus, que piada horrível. Tira a mão do meu trafe. Deu de doazinha, filho. Se liga, se você se mexeu, eu dou um tiro. Eu pedi uma pizza. Ah, tu vacilou, otário. Essa piada aí eu já ouvi em algum lugar. Mas a idade não é só o número? Uai, mas por quê? Meu Deus, gente! Bom dia, belo pai de família. E toma cuidado com o motor de Larissa. Tem Dévoro, onde? Flá! A braba, acho que pensei em um tema para o próximo vídeo. Qual é o tema, gente? Esse. Quem que é, gente? Eu sei lá, braba. Nem adianta pedir jutsukais em 12 minutos, rapaz. Nem adianta. Falta três episódios para eu chegar ao fim do anime, velho. Estou muito feliz. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri